A gente começa a edição dessa sexta-feira fazendo uma Blitz aqui na região. É, sempre que rodar essa vinheta quer dizer que tem assunto importante, que nós ficaremos em cima e vamos acompanhar em todo o nosso interior paulista, nas três principais cidades do Oeste e do Noroeste paulista, viu? Na primeira edição da nossa Blitz, a primeira Blitz de 2019, a gente mostra o seguinte, pessoal, que o número de pessoas que usam a bicicleta como meio de transporte cresce a cada ano, né? E esse movimento saudável, infelizmente, acaba criando algumas dificuldades de convivência entre motoristas e ciclistas, que muitas vezes são provocadas pela falta de estrutura, viu? A repórter Priscila Andrade deu um giro e conta pra gente como foi essa experiência. Pedalar pelas ruas tem sido uma prova de obstáculos com resultados dolorosos. Para se ter uma ideia, em Aracatuba, Presidente Prudente e Rio Preto, foram registradas 119 mortes no ano passado. Dessas mortes, cerca de 27% eram ciclistas e pedestres. Os dados trazem um alerta porque vários fatores contribuem para esse dado. Entre eles, o aumento do número de ciclistas nas cidades e a carência de construção de projetos que favoreçam esse grupo. O uso da bicicleta como meio de transporte desafoga o trânsito e, principalmente, traz benefícios à saúde. Agora, enfrentar as ruas de Aracatuba, sob duas rodas, está aí um desafio. E não é porque faltam ciclovias e ciclofaises. Não. Também por conta do comportamento das pessoas, que continua deixando a desejar. E representa risco à vida. Pedalar para o Oscar é mais do que um estilo de vida. Ele mesmo mantém um grupo onde ensina a conduta correta do usuário de bicicleta. É ele quem nos leva para uma volta pela cidade. E a raiz do problema começa no centro. Esse quarteirão aqui da Luiz Pereira do Barretro, entre a Oscar Rodrigues Alves e os Correios, é um trecho muito complicado, tá? Aqui fica muito difícil, porque, como não tem uma ciclofaixa, aqui fica muito apertado. Então, aqui é um ponto crítico. Em um trecho tão curto, nunca vi tanto problema. E gente que ignora a própria segurança. Temos aqui uma conversão à direita, né? Obrigatória. E situação difícil. Então, vamos ficar bem atento aqui. Para não ser fechado aqui na calçada, né? Olha aí. Um veículo aqui a 50 centímetros na minha esquerda. Agora eu vou sinalizar a minha intenção. A mão por aqui. E essa é a sua ação. E na opinião de quem entende, ainda falta muito para que pedestres e ciclistas convivam em harmonia. Aqui nós temos um ciclista descendo o calçadão em alta velocidade pela contramão. Entrou pela calçada. E olha lá. Olha lá. Quase atropelou o senhor ali. E isso é a falta de respeito. Nas ruas, cada um tem uma experiência para contar. Eu tinha uma bicicleta elétrica. Então, eu sofri uma acidente com uma lá na porta do Tati. Aí, nunca mais andei. Aí, desisti. Eu bati no retrovisor do carro. Aí, minha sorte que não vinha outro. Porque se tivesse vindo outro, tinha me atropelado, né? Aí, eu tinha passado em cima de mim. Eu ia para o serviço. Como foi? Eu fui passando na defesa do condomínio e a mulher foi saindo do condomínio. Nem eu ia para frente, nem para trás. Quando eu ia, pegou nessa aqui mesmo. Empendou isso aqui, me relemeu o joelho. E ela nem eu ia para trás. Mas é aquela máxima. Respeito sempre. Cada um faz o que quer. Não tem mão, não tem nada. Faça direto. O carro tem que respeitar o pedestre, os pedestres têm que respeitar o carro. Somente moto. Moto não respeita ninguém. Não respeita carro, não respeita pedestre, não respeita nada. Onde ele achar uma brechinha, ele quer passar. E não é assim.